Depois de passar toda a quarentena em casa, André resolveu dar um passeio com a família e aproveitou logo o primeiro dia de reabertura do local Muito tempo já sem poder sair, sem poder passear na verdade, mas claro que é por uma boa causa Mas ainda mais que a gente tem criança em casa, então hoje estou tendo a oportunidade de poder voltar aos poucos à normalidade dentro do que é possível A estação das docas ficou por mais de três meses com os portões fechados por causa da pandemia de covid-19 Mas agora, com o plano de retomada das atividades, o espaço foi reaberto Para voltar a receber os visitantes foram definidas medidas para evitar o risco de contágio da doença e também mudanças no horário de funcionamento e programações culturais A estação abre de 10 às 23, sendo que os restaurantes funcionam de 11 às 15 e de 19 às 23 Então os outros ambientes ficam abertos, dando uma oportunidade para as pessoas também retornarem com as suas atividades Tentando melhorar para os lojistas também, que estavam com as suas lojas fechadas E atendendo ao público, sendo que com todas as normas, máscaras, álcool em gel A estação colocou em vários pontos cartazes mostrando quais são as medidas adotadas Nós abrimos também o portão do meio para que o pedestre entre e a gente não gere uma aglomeração E estamos fazendo também a aferição de número de entrada de pessoas Mesmo com capacidade máxima de 40%, cerca de 3 mil pessoas devem passar diariamente pela estação de forma rotativa A administração do espaço espera também que os visitantes cumpram as orientações Para que de forma segura, todos possam aproveitar o passeio por um dos principais e mais bonitos pontos turísticos da capital paraense Por tantas perdas que aconteceram esses 4, 5 meses, que eu acho que isso aqui não tem preço A gente pode perceber que através desse pôr do sol, dessa natureza, Deus está do nosso lado